Bom gente, eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz pra instalar a câmera. Você primeiro baixa esse aplicativo, né, que é padrão tanto pra Android quanto o iOS. Bom, assim que o aplicativo abrir, você vem aqui em ADD Davis, aí você vai vir aqui em AP Distribuições Network, Distribution Network, e aqui já vai aparecer a sua rede Wi-Fi. Lembrando que essa câmera, ela não vai funcionar se você estiver conectado na sua rede 5 GHz. Então, você tem que trocar a sua rede Wi-Fi aqui, ó. Ó, o meu roteador, ele tem dois sinais. Ele tem o sinal 2.4 GHz e o sinal 5 GHz, que é essa turbo aqui de baixo, ó. Esse é o grande erro e o principal motivo porque as pessoas não conseguem conectar essa câmera, porque ela tá na rede 5 G, ó. E não pode, ela tem que tá na 4 GHz. Aliás, 2 GHz. E a lâmpada câmera também é do mesmo jeito. Enfim, já quando eu aperto aqui em Next, Sept, aí eu venho aqui, Connect to Davis, Holtz, Pop. Esse negócio aqui de baixo, gente, perdoa aí o inglês, tá? Vem aqui, aí pode ser que apareça isso aqui, ou pode ser que vai lá pro sinal do Wi-Fi. Aí, caso não apareça, né? Aliás, eu vou voltar aqui pra mostrar. Caso ele venha pra cá, você volta e vai aqui nas opções de Wi-Fi. Aí, você vê se vai aparecer o sinal da câmera, né? Porque ela tem tipo um roteador dentro dela. Não apareceu, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua câmera física lá e tem dois botõezinhos. O botão Power Off, que é pra ligar, e o botão Mode. Você vai segurar, ó, vai dar até pra escutar a zoadinha, ó. Você vai apertar nele e segurar até as duas luzes azul piscar. Ó, começou a piscar aqui e vai aparecer agora o sinal dela aqui na rede Wi-Fi. Não vou nem cortar pra vocês verem. Deixa eu desligar aqui e ligar de novo. Pronto, apareceu aqui, ó. Agora eu vou conectar ela. Aliás, já tá conectado, né? Porque eu já tinha feito antes. Mas você vai conectar ela, caso ela não esteja. Aí vai aparecer isso aqui. Conexão... Sem conexão à internet. Aí o que é que você faz? Volta pro aplicativo lá. Aqui. Pronto. Aí quando você voltar o aplicativo, ele já vai tá assim carregando. E não esqueçam, gente, de colocar na rede 2.4 GHz. Se você tiver na rede 5G, ele não vai funcionar. Agora que pegou, você aperta aqui em Done. E pronto. Já vai tá a sua câmera, ó. Aqui online. É só apertar e vocês vão ter acesso à imagem. Quando eu abri, eu perdi o áudio. Mas, como vocês podem ver, ó, tá funcionando normalmente. E é isso, minha gente. Deixa um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E deixa aí no somitário, se deu certo.